Ritome Forró Eu aqui sozinho Longe do meu bem Eu vou pedir aos anjos Pra vir me ajudar a encontrar A mulher que eu amo Será que está sozinha onde está? E o meu peito queima Queima de saudade sem parar E o meu peito queima Queima de saudade sem parar O dia vai Logo a noite vem E eu aqui sozinho Longe do meu bem Esse é o sucesso dos bailes É Márcio Santos Alô, povozeiros! Eu vou pedir aos anjos Pra vir me ajudar a encontrar A mulher que eu amo Será que está sozinha onde está? E o meu peito queima Queima de saudade sem parar O dia vai Logo a noite vem E eu aqui sozinho Longe do meu bem O dia vai Logo a noite vem E eu aqui sozinho Longe do meu bem E eu aqui sozinho Longe do meu bem Isso é MS Produções E eu aqui sozinho E eu aqui to inglês E eu aqui euim E eu aqui sozinho Longe do meu bem E eu aqui sozinho E eu aqui sozinho Obrigado.